Brow Lamination ganhou grande destaque nas últimas temporadas, tornando-se um boom no mundo da beleza. Mas o que é essa técnica feita nas sobrancelhas, que tem ganhado cada vez mais adeptos e conquistados o rosto de famosos e de anônimos mundo afora? Quem conta tudinho pra gente é a esteticista Jaqueline Alves. Boa tarde, Jaque. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Paty. Tudo bem? É um prazer estar aqui novamente no vitrine. E hoje a gente vai falar sobre Brow Lamination, que é a técnica queridinha dos famosos, a mais pedida nos salões, estúdios de sobrancelha, principalmente nesse final de ano e início de agora de 2024. Maravilhoso. Então já vamos começar a falar aí, gente. Brow Lamination, unipraticidade e naturalidade, é isso? Isso mesmo. A Brow Lamination é uma técnica que veio pra estilizar a nossa sobrancelha. Então ela traz aí estilo, modernidade e a gente consegue também projetar essa sobrancelha. Então assim, quem tem a sobrancelha mais fina, mais caidinha, que a gente vai ver ali nas fotos também, a gente projetando esse fio pra cima, a gente consegue dar volume a essa sobrancelha. Fazendo com que preencha falhas, que ela tenha uma sobrancelha mais grossa, sem até necessidade de uma micro, junto apenas com o seu próprio pelo natural. Ah tá, então esse é o princípio da técnica? Conta mais pra gente sobre a técnica. Então, a técnica, ela é um passo a passo, onde a gente muda a estrutura desse fio, onde a gente vai fazer um novo alinhamento. Então assim, o nosso fiozinho, ele tem uma forma de crescimento. Nessa técnica, a gente muda. A gente faz essa laminação, né, por isso que é Brow Lamination, sobrancelha, né, laminadinha. A gente joga essa sobrancelha num novo formato. Dentro desse passo a passo, tem um produto que deixa o fio na maneira que a gente desenhar ele ali. Então a gente vai projetar ele de acordo com a sua sobrancelha, o seu desenho. Ah, e aqui ela é mais falhadinha, a gente joga mais pra cima. Aqui ela é mais falhadinha, a gente joga mais lateral. Quando começou o Seabro Lamination, as pessoas tinham um pouco de preconceito, porque todo mundo usava tudo muito arrepiado, como se tivesse penteado tudo pra cima. Foi as primeiras, né, utilizações que daí, ah, eu não gosto dessa técnica, é feio, não fica bonito. E não, ela não precisa ser usada daquela forma, a não ser que você queira. A gente faz, a gente remodela esse fio pra ele ficar realmente projetado pra cima, porque esse projetar pra cima, ele dá um preenchimento na sobrancelha, que é o que a gente vai ver também ali nos antes e depois, tá? Esse projetar, você não precisa deixar ele preenchido pra cima, você vai sempre deixar ele conforme você gosta, no teu dia a dia. Ah, eu gosto ela mais penteadinha. Não, eu gosto mais ela mais penteada. Então vai muito da sua personalidade, de como você gosta de utilizar. Não precisa usar ela selvagem, né? Ah, é verdade, que a selvagem foi a que ganhou o mundo primeiro, né? Exatamente. E a gente já tem as fotos, que a nossa Super Jack já tá comentando. Vamos ver então as fotos, gente? Diretor, coloca pra nós então a primeira foto do antes e depois. Olha lá que lindo, até o olhar mudou, né? Isso. Nesse caso ali, dessa cliente que eu fiz, a gente também fez os cílios, ó. Que é uma técnica que anda junto, tá? O lash lift, que é com o cílio natural, que é de curvar o teu cílio natural. Anda junto com a brolamination. Mas olha como a gente conseguiu. A sobrancelha dela era fina, retinha, falhadinha no começo. Ela não tinha um ponto alto muito definido. E parece que ela tem pouco pelo. Isso, parece. Então, projetar a sobrancelha, a gente conseguiu deixar a sobrancelha dela mais preenchida, com aparência de mais pelo. E aproveitar realmente esse alongamento do pelo dela. E assim, ali, às vezes a gente utiliza rena, tintura junto. Nesse caso, não foi utilizado. É apenas os pelinhos naturais dela. É o dela mesmo? Olha o diante, só o pelo dela. E ficou nessa proporção aí, que é a ideia da brolamination, que é essa ideia de preenchimento com teu pelo natural. Que maravilha. Olha lá, mais uma. Olha como valoriza, como ergue o olhar e deixa essa sobrancelha. A pessoa fica com um ar com mais personalidade quando utiliza a brolamination. E assim, dá pra fazer em qualquer tipo de sobrancelha? Dá mais ralinha a mais sem pilo nessa vida. Dá. Dá pra fazer e às vezes a gente se surpreende, porque a gente acha que às vezes a pessoa não tem pelo suficiente pra fazer. E olha como aumentou essa sobrancelha dela apenas com a técnica. Então assim, quem tem micro pode fazer. Quem tem pouco pelo, o que pode acontecer, por exemplo? Realmente quem tem muito pouco ou muita falha. E falhas assim, a gente que tirava muito a sobrancelha antes, não tem micro. E a gente faz a brolamination, a gente consegue às vezes usar uma tintura, rena associada. Pra trabalhar melhor essa base, deixar mais bonitinho. Que essa daqui, essa sobrancelha ali, ela tem um pouquinho de falha. Essa agora? Isso. Ela tem na base dela um pouquinho de falha. E essa sobrancelha, inclusive, foi uma sobrancelha que eu removi, tá? 100% a micro dela. E a gente entrou com essa técnica nova de brolamination. Então ela já tem assim, ó, o ponto alto dela, que é esse ponto aqui da sobrancelha. Ela já tem menos pelo por conta de como era retirado antes. Então a gente tá num processo também de reconstrução da sobrancelha dela. Mas olha como a brolamination, ela conseguiu preencher essa falha. E a base a gente fez com rena. Entendi. Por quê? Pra preencher onde ela não tem pelo. Então dá pra usar também quem tem pouquinho pelo. Tá. Na primeira foto, então, ali, ela tinha a micro, daí foi removida. É. Naquela primeira foto que ela já fez, já passou pelo processo de micro. Já saiu 100% a micro dela. Entendi. Aí depois ela... Isso. Aí assim, ó, ela era uma pessoa... Por exemplo, tem o pouco pelo, foi pra micro. Aham. A micro dela não tava legal, ela não queria mais. Começou a remover. Aí a gente começou a tratar pra ela ter mais pelo. Ah, que legal! Aí já com um pouquinho mais de pelo, a gente entrou com a brolamination. Aham. E daí, aonde ficou um pouquinho mais falhada, a gente faz com rena. Que é uma opção também que fica bem bonito e bem natural, assim. E quanto tempo? Porque assim, a gente vê ali, tá lindo quando sai, né? Principalmente, né? Do estúdio e tal. Aquela sobrancelha impecável, maravilhosa. Mas como que eu faço pra cuidar? Porque o medo é... Entrei debaixo d'água, lavei meu rosto, entendeu? O negócio... Saiu tudo. Não, não sai. Não é assim. Não. A parte de tintura e rena que a gente faz associado nesses casos ali, ela vai ter uma duração menor. Tá. Então assim, vai durar ali de acordo com a pele, em torno de 7 a 15 dias, vai depender da pessoa. Tá. O que que eu falo pras minhas clientes? Você pode utilizar, enquanto a tua brow estiver funcionando, você pode utilizar uma sombra, um lápis pra preencher ali até você fazer uma rena novamente, tá? Mas a brow lamination, ela vai durar de 40 a 45 dias tranquilamente. Aí ela vai durar o tempo da troca natural ali do teu pelo, do teu crescimento da tua sobrancelha. Então tem gente que dura até um pouco mais. Eu tenho clientes que vão a cada dois meses e tem clientes que vão a cada 45 dias pra refazer o procedimento. Ah, daí refaz o procedimento. Você chama de manutenção daí, Jac? É, é um novo procedimento. Ah, é um novo procedimento já. É um novo procedimento, porque daí a gente vai refazer do zero. Ah, tá. Entendi. Ele vai trocar, vai perder o efeito, não vai mais ficar aquele projetadinho do pelo, vai perder totalmente ali o efeito. O tempo mínimo de fazer entre uma... Que tem gente, ah, eu não quero ficar com a minha sobrancelha de outra forma, tem que ficar só assim. O tempo mínimo entre uma aplicação e outra é de 20 dias. Tá, entendi. Então assim, o tempo ideal é 45, mas quem não consegue ficar sem é em torno de 20 dias. E os meus cuidados em casa, depois que faz a brow, assim, por exemplo, cheguei em casa, fiz hoje. Aí hoje, eu posso passar alguma coisa? Não posso? Posso lavar? Não posso? Como que é? Então, no dia que você faz a brow laminete, a gente pede pra que não lave a sobrancelha, não utilize maquiagem. Do jeito que você saiu ali, você não mexa. Você já vai sair pronta, já vai sair com a sobrancelha ok. A partir do outro dia, você pode lavar, tomar banho, pode usar a sombra, pode usar maquiagem. Você pode vida normal, do teu dia a dia. Ah, sou acostumada a maquiar, não sou acostumada a maquiar, vai do seu cuidado. O que que eu indico pra todas as minhas clientes? Pra que você faça um... que você penteie a tua sobrancelha. Isso, eu ia te perguntar sobre... tá, e pentear, como é que fica agora? Aí que tá a parte da estilização. Ah, eu gosto da minha sobrancelha mais selvagem, né? Eu vou estilizar ela totalmente pra cima. E isso eu ensino também pra cliente quando ela vai, a gente pega um pentinho junto. Eu também indico produtos pra ela utilizar em casa, que é legal. Então ela vai... ah, eu vou fazer toda pra cima porque é o jeito que eu gosto. Não, eu não gosto. Então eu explico pra ela como deixar a sobrancelha nesse preenchimento, mas sem deixar ela tão arrepiada, tá? Tá, mas eu posso, por exemplo, num dia eu quero selvagem, tô selvagem. Pode, porque... Penteei tudo pra cima, no outro dia aí, tomar com a medida, você faz outro penteado? Pode, porque daí vai de você, tá? Claro que ela vai... ela já vai estar projetada pra cima. Aí só a parte do arrepiadinho que você vai. Então assim, o que que eu indico pra você usar em casa depois? Um rímel incolor, uma pastinha específica pra sobrancelha. E utilizar a escovinha, porque além, né, de você deixar a tua sobrancelha sempre alinhadinha, penteada, você ainda vai estimular a circulação, melhora a circulação sanguínea ali, melhora o crescimento e nutrição também natural do teu pelo. Que bacana, que legal. Lindona, muito obrigada pelas explicações aqui pra gente, viu, no vitrine. Passa seu Instagram que eu sei que tem muito mais conteúdo lá também. Primeiro, é um prazer, né, novamente estar aqui. Fico muito feliz mesmo, é uma honra pra mim. E assim, eu tenho o meu Instagram pessoal, que é Jaque Alves Sobrancelhas. E eu tenho o Instagram do Centro de Beleza, né, que é o Centro de Beleza Evas, onde lá tem tudo, todos os procedimentos, tá, pra vocês conferirem lá. Perfeito, minha linda. Até uma próxima, viu? Até, obrigada. Imagina.